Verso K1, caixa 2, só suporte Várias vadias sofistas no meu flip-flop Quer pular com a minha gang, eu nem sei o nome Show the bag cheio de jeans, cê nem sabe de onde Cê nem precisa saber de onde Várias vadias sofistas no meu flip-flop Quer pular com a minha gang, eu nem sei o nome Show the bag cheio de jeans, cê nem sabe de onde Cê nem precisa saber de onde Tô de rolê com a minha gang No carro tem três mina e eu não ponho suny gang Fala que eu tô mal e nós sempre de pés E essa bitch sabe que o plug eu faço bem BITCH Pato de cem e eu jogo nela Tem spray de suja rosa tipo aquarela Off white de cor amarela Tem contato, backwoods, dois de uma vela Pato de cem e eu jogo nela Tem spray de suja rosa tipo aquarela Off white de cor amarela Tem contato, backwoods, dois de uma vela Tão ligando e pedindo um show Cada cheia tem bebida e eu tô slow E eu comendo double curl Cinco beats e no final eu sei que eu vou Blanche de morango e jogo droppoli Eu tô no carro com meus mancos Tipo fente Se precisar a gente atira Não tem pra que fugir Deixa azar dia babando Tipo aquele que Tô de bens Novo Royce tem também Importado tipo zen Trevo e salsa minha gang Sabe vem Não tem quem parte de frente em mim Eu atiro muito bem Minha drink é tipo bang Pato de cem e eu jogo nela Tem spray de suja rosa tipo aquarela Off white de cor amarela Tem contato, backwoods, dois de uma vela Pato de cem e eu jogo nela Tem spray de suja rosa tipo aquarela Off white de cor amarela Tem contato, backwoods, dois de uma vela